Galera, agora no começo da noite a gente recebeu uma notícia que assustou muita gente, né? A cantora Ivete Sangalo está internada no Hospital Aliança, em Salvador. A gente vai explicar tudo aqui, galera, pra vocês. Mas antes, galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se você gosta de ficar atualizado, a gente traz notícias diversas aqui, beleza? Galera, a cantora Ivete Sangalo se encontra internada no Hospital Aliança, lá em Salvador, tá? Ela deu entrada na unidade médica por conta de uma forte infecção intestinal causada por frutos do mar. É bom ela tomar cuidado, né, galera? Você lembra de Paulinha Abelha? Também foi depois de ter comido bastante sushi lá que atacou aquele problema intestinal e, no fim, acabou vindo a órbito, né? Então, Ivete Sangalo surpreendeu seus seguidores no Instagram, abriu uma live direto do hospital, galera. De lá, ela tranquilizou sobre seu estado de saúde e disse que deve receber alta até sábado, né? Dia 1º dos 10, né? Dia 2 é a eleição. Então, como ela já tem sua opinião política, ela também já deixou frisado lá, né? Fez uma ressalva pra todo mundo sobre um apelo das eleições que ocorrerão dia 2. Então, vamos ver o vídeo aqui da Ivete Sangalo, né? Falando aí, pedindo esse apelo e também falando sobre seu estado de saúde. Vamos acompanhar aqui. Domingo, todo mundo vai sair de casa pra votar. Além de um dever, acima de tudo, é um direito nosso. Nossa, eu, quando eu vi essa notícia, eu fiquei assustado. Fazer do nosso país aquilo que a gente deseja, as nossas necessidades, as necessidades do outro também. Então, todo mundo, domingo, vamos votar. Eu estou ótima. A mão já estou liberada, graças a Deus. E tudo ocorrendo maravilhosamente. E domingo é nóis, hein, galera? Então, galera, fica com Deus e até o próximo vídeo. Melhoras aí pra nossa rainha aqui da Bahia, né? A Ivete Sangalo. Fica com Deus e até a próxima. Fui! Fui! Obrigado.